O que falar dessa partida vergonhosa do Fluminense? Resultado na mão. Resultado na mão. E deu mole, entregou, não fez, quando tinha oportunidade. A culpa é do Marcão? Creio que não. Sabe de quem é a culpa? Gabriel Teixeira. Gabriel Teixeira. Esse é o nome do nosso empate. Pra não falar derrota. Pra mim tem gol de derrota. Essa é a nossa situação. Eu falei durante o jogo, eu falei durante o jogo. Coloca, coloca o John Kennedy. Coloca o John Kennedy. E o cara não colocou. E aí? Empatamos. Era o resultado que iria nos colocar cinco posições acima. Cinco. Cinco. Cinco posições acima. Mais. Espero. Espero. Que Marcão. Veja os erros. e os repare. Porque não há mais tempo de erros. não há mais tempo de erros. O Fulminense passa por uma situação dentro da sua diretoria, dentro do seu conselho, que não há mais tempo de erros. Não, o que acontece? É o meu aparelho e a minha vida é oficial. Espero. Coloco todas as minhas fichas em Marcão. Marcão pra dar um jeito na atual situação. para fazer jus ao cargo que é dele por direito. Qual é o cargo dele por direito? Técnico, interino, interino em casos de crise, em momentos de dificuldade, ele sobe. Então, vamos encarar esse empate, vamos ter uma visão longuínia, que vamos mudar essa situação, vamos converter essa atual situação, vamos lá? Então espero, coloco todas as minhas fichas em marcão e vambora. Que nós possamos, de certa forma, terminar esse brasileiro de uma colocação entre os 10. Entre os 10, pô, porque entre os 10, nos coloca ali uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana, com certeza, uma pré-Libertadores. Essa é a colocação que eu almejo ao Fluminense, entre o sexto e o décimo. E vambora. É um cenário, como diz o Villela, devastador. É um cenário devastador. E vambora. Vamos tentar. A gente nunca vai deixar de ser Fluminense, torcer pelo Fluminense. Então é isso. Vamos fazer o nosso papel, que é o nosso papel é torcer. Tá bom? Um grande beijo a todos. Ah! Eu já ia me esquecer. Queria parabenizar a todos os jogadores que atuaram muito bem. Marcos Felipe atuam muito bem. Nossa Zaga, Nino Lucas Claro. Egídio. Quem diria? Egídio jogou muito bem hoje. O meu eterno titular, André. O Lucas entrou, é um cara que eu não gosto. Eu tô sendo bem sincero. Eu não gosto do Lucas. E ele entrou muito bem. E o nosso artilheiro? Fez o papel dele? A oportunidade que teve, ele converteu. Eu tenho certeza, se ele estivesse no local ali, na situação do Gabriel Teixeira, ele ia empurrar pra rede. No máximo que acontecer ali, ele ia bater em cima do goleiro. É o risco de quem cobra. De quem bate. Valeu, galera. Grande beijo. Se puder, se inscrever no canal. Dá o like. Vai me ajudar pra caramba. Valeu? Vou brindar aqui, porque... A nossa felicidade. E ao Fusão.